Fecha as pernas ou toma rorim, tem mano de brano até em mandarim Merece um brinde, vem cá no tintim, põe o ponente pra comer capim assim Ó que tiprizinho top, o marcador tá doidão de Siroc Será que ele tá dançando a Locke? Isso é um filme do Hitchcock Olha um corpo que cai, estalo nas coisinhas, os vintos de ai Não tá nem aguentando mais, vai voltar chorando pra mãe e pro pai Vergonha que chega a doer, foi humilhado em plena TV Com esse ae, tenta pra ver, eles o tipo bunda de nenê Quanta classe, esses cara é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima, vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso